Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal de Arena... Opa, não! Dessa vez não, galera! Dessa vez o vídeo, a gameplay é sim! Vinglory! Novamente, meu parceiro! Sim, cara! Recentemente eu publiquei um vídeo do retorno da peixeira lendária, que nada mais foi do que um vídeo conferindo a skin de um dos meus heróis favoritos do Vinglory, cara. E eu queria matar um pouco da saudade, ter essa nostalgia de jogar com o Taka e conferir essa nova skin para ver se realmente ficou boa. E eu gostei demais! Aí eu compartilhei essa experiência com a galera no canal e, pessoal, o feedback foi simplesmente absurdo! Olha só esse número de likes que a galera distribuiu nesse vídeo! Cara, a comunidade em peso do Vinglory apoiou demais o vídeo! E isso me deixou motivado para trazer mais um vídeo aqui para vocês! A continuidade desses vídeos de Vinglory aqui no canal só depende da galera que está assistindo! Não temos meta de likes nem nada, só depende do apoio e eu trarei aí, talvez, mais alguns vídeos de Vinglory para vocês! Quem sabe, dando continuidade com um ou dois vídeos mensais! Eu não estou garantindo nada, beleza? Não estou garantindo nada, mas é possível sim! Depende do apoio da galera que quer assistir! Afinal de contas, eu produzo conteúdo para vocês e não para mim! Então eu tenho que produzir aquilo que o povo quer! Então, esbagaço o dedo do like se você quer mais vídeos de Vinglory aqui no canal! E, galera, seguinte! Vamos para o game! Pessoal, aqui no jogo parece que saiu um novo modo! O Biel, amigo meu, salve Biel! Ele falou, Jefferson, é um modo novo lá no Vinglory! Vai lá conferir, cara! E eu, cara, vou lá conferir! Vamos ver qual é desse modo! E o modo é esse daqui, cara! Que é o confronto! Eu acredito que é esse confronto! Ele me falou que é um mapa 3 contra 3! Porém, cara, com 5 caras em cada lado! Então, 5 contra 5 no mapa é 3 contra 3! Eu pensei, caralho, viado! Isso deve estar uma bagunça! Deve estar uma loucura! Aí eu curti! Está bagunça! Então eu tenho que ter no meio, meu parceiro! Vamos embora! Vamos nesse confronto! Sem mais enrolação! E, galera, seguinte! Eu criei um canal novo para o jogo Brawl Stars! Que é o Brawl Stars Brasil! Só você pesquisar aí no YouTube, Brawl Stars Brasil! Que você vai encontrar o nosso canal! Que está crescendo absurdamente rápido! Em menos aí de um mês, estamos chegando a 10 mil inscritos! O canal está aparecendo aí no card para vocês estarem conferindo! Está na descrição também e no comentário fixado! Conto demais com o apoio da galera! Cola lá! Clica no botão de inscrever! Se tem muito conteúdo diário! E olha só! Encontramos partida aqui! Vamos embora, meu parceiro! Vamos ver aí como é que vai ser essa bagaça! Realmente é 5 contra 5 nesse evento! Eu não sei com quem vou! Cara, é muita gente! Dá para pegar não sei! Cara, que tal o Ozo? O Ozo seria legal, hein? Matar a saudade do Ozo! Um Rem! Um Vox! Meu Deus! E o Ringo! Está aqui o pariu doido! Ringo! Ringo é brabo, cara! Deixa eu colocar alguma coisa aqui embaixo! Bom, parece que teve alguém que não aceitou ali! Que pena! Deixa eu colocar aqui um pano para renderizar! Que eu estou sem o suporte antigo que eu usava para jogar VG! Vamos lá! Simbora! Aceitei aqui! Vamos deixar... Deixa eu ver o áudio como é que está! O áudio está no máximo! Vou deixar assim mesmo! Acredito que vai ficar legal! Acho que não vai interferir muito no áudio! Estamos sem música de fundo! Agora estou na dúvida! Vamos com qual herói aqui? Bom, estamos nos piques aqui! Cara, vamos com o Vox! Sei lá, velho! Vamos com o Vox! Cadê o Vox? Tem Castor ali também, cara! Vou fazer altas plays, hein? Mas não! Vamos com o Vox! Já selecionei! E vamos com a skin Vox Dança do Gelo! Cara, eu não faço ideia como é que está o Vox, galera! Eu não sei se o Vox CP é o meta! Eu não sei se o Vox WP é o meta! Cara, vamos fazer o CP! Vamos colocá-lo aqui na linha nesse novo evento! Eu não sei se vai dar certo, mas vamos tentar, parceiro! Vamos embora! Os jogadores dessa vez é o NB Games, o Luiz, o Materoni... Eita, nome difícil! E o Alpha Rocha ali! Vamos embora, meu parceiro! Já avisei que vai dar merda aí! Tá aí, pessoal! Esses são os heróis e os jogadores que vão participar dessa partida Conferindo o novo modo de jogo, cara! Parece que é um modo de evento que vai ficar aberto apenas alguns dias E não todos os dias liberado aí pra galera! Isso é legal! Então mostra que não é... Vé! O que... Por que aquela... Aquele cara ali que tá com a... Como é não? Anca! É uma heroína que eu não conheço! E tem também o Magnus também que eu não conheço! Por que ele tá com duas estrelas ali em cima, véi? Eu não sei! Só ele tem! Eu não faço ideia! Irineu, você não sabe nem eu! Aí, peraí, tem Magnus no outro lado também, cara! Eu não conheço Magnus! Tem aquela ali, Kinect! Kinect também eu não conheço ela! Eu sei que ela foi lançada um pouco depois ali do... Saí do Venglory, parado pra os vídeos! Mas eu não recordo como ela funciona! Cara, dano contínuo, guerreiro móvel! Tá mostrando aqui duas builds! É uma de perfuração com... Cara, eu não sei, véi! Deixa eu ver qual é o adversário direito aqui, véi! Deixa eu dar uma olhada! Tem algum herói que eu recordo aí, véi? Cara, eu não sei! Não tem merda nenhuma delícia ali! Parece que não tem tanque! Então, eu não necessito aí de uma... De uma build com... Muita perfuração de armadura! Então, vamos meter aqui um crítico? Não sei, véi! Não, tem que ter um BP, cara! Vamos fazer no manual aqui! Na forma clássica! Agora, eu vou começar com a Sorrel, cara! Vamos comprar isso aqui! Não vai dar pra comprar toda! É o que deu! É o que deu! Vamos embora! Vamos que vão! Bora pra Lênin! Vamos pegar farm, meu parceiro! Ahn... Com a LWP, tem que maximizar qual skill mesmo? Cara, eu não lembro, galera! É um bom tempo sem jogar VG! A gente esquece as coisas! É assim mesmo! Eu não lembro se tem que maximizar... Eu acho que é a primeira, sim, cara! A segunda, LCP! Acertou! Miserável! Vamos lá! É só farmar, cara! Vox! O negócio do Vox é farmar! Metei aqui a ressonância nos caras! Tô um pouquinho lagado! Pra caramba! Bora! Só farmar! Só farmar na maciota! Sem avançar muito! Eu não sei! Não faço ideia como funciona esse Magnus! É Magnus o nome dele? Sei lá, cara! Tem que tomar cuidado com ele que eu não faço ideia como é que ele funciona, na verdade! Consegui ali uns ataques nos adversários, mas estou sem dano no momento, então não vai dar pra fazer muita coisa não! Agora deu bom! Agora deu bom! Ah! Não deu pra matar, velho! Eu não matei ninguém ali, mas está tudo certo! Conseguimos matar, é o que importa! Tem um cara ali no meio da bagaceira! Será que eu matei aquele? Não consegui matar, velho! Isso! Nossa primeira kill! Nossa primeira eliminação e eu estou indo base, velho! Calma, e base aqui também, aí já é sacanagem, né? Vamos colocar uma escote aqui, velho! Eu não quero usar a minha poção agora, cara! Então é melhor vir pra base, recuperar esse life, tá show! Vamos aproveitar e comprar alguma coisa aqui! Já está pra comprar solo, cara! Ixi, agora o negócio ficou brabo! Vamos só comprar um reflexo, cara! Só concessório esse reflexo! Eu acho que já dá pra destruir essa parada aqui, hein? Achou errado, otário! Eu acho que já dá pra fazer uma bagunça nisso aqui! O Vox é um dos heróis que eu mais gosto no game, cara! É um dos melhores, sem dúvida alguma, um dos melhores lanes! Dono do jogo, velho! Dono do jogo, velho! Eles vão tentar agressivar agora! Opa, o aliado partiu pra cima! Eu vou junto, velho! Não tem essa, não! Olha por que Vox é dono do jogo! Ah, não deu! Ele é dono do jogo, mas não deu pra mostrar por que não, cara! Foi ferrujado demais ainda! Opa, mas parece que o jogo tá dominado, hein? Parece que o jogo é nosso! Pronto, o farm tá na mão! Será que alguém vai avançar ali deles? Opa, avançou, avançou! Aí ficou morro de graça, né? Aí veio de graça essa aqui! Peraí, peraí, peraí! Eu tô sem mana, cara! Minha mana tá acabando aqui, que tá uma maravilha! Tá acabando aqui de uma forma que tá sensacional, cara! Vou meter uma soro, velho! Vou meter uma soro aqui! Não tem nenhum curador no outro lado, né? Bom, eu vou adiantar a soro, a próxima vez que eu voltar pra loja aí, eu já vou tá comprando a soro e a... Não, soro o Braid? Não, é Breakpoint! Soro eu já comprei, cara! Breakpoint! Eu tô bugado até nos itens, velho! É pra isso! Vamos lá! O jogo tá dando bom até agora, velho! Tá dando bom até agora! Esse novo modo parece que ele é bem curto, então esse vídeo não ficará longo! Isso é bom! Partidas com 20 minutos não são tão legais, não são tão interessantes vídeos, quer dizer, com 20 minutos... Uma coisa que eu não gosto de ver de essa questão do tempo... Então, partidas rápidas agradam bastante! Droga, eu não consegui a ressonância, cara! Isso, matei! Mais um aqui, vamos ficar afidado aqui, cara! Eu vou usar a poção, porque eu não quero ir embora agora! Eu devia escapar ali já, vamos deixar ele aproximar aqui! Deixa ele vir, deixa ele vir! Opa! Esses caras são meio loucos dessa nova geração de jogadores, viu? Ô, 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 ô! Mas tô louco mesmo! Caramba, eu tive que usar tudo aqui que eu tenho, velho! Meu Deus do céu! Morri! E morreu! Caralho, viado! O moleque veio brabo ali, velho! Quem foi o cara mesmo? Eu não tô lendo o nome dos adversários! Foi o... Quem é, cara? A Gabi Moura! A Gabi Moura veio contra o... Calma, Gabi! Vem devagar, filha! Calma, Gabi veio muito ignorante ali pra cima de mim, velho! Deixa eu ver aqui! Já nasci! Vamos pegar o BP! Vamos pegar a bota pra isso não acontecer de novo! Vamos já ruxar a bota aqui, na verdade, cara! E agora vamos meter o quê? Dando crítico, cara! Dando crítico, velho! Que é o... Monocle! Vamos embora! Eu nunca fui bom em falar o nome dos adversários, por dia, cara! A galera sempre me zoava por isso, mas eu acho que aí... Era parte disso que o pessoal gostava nos vídeos e nas lives, então... Vamos manter assim, velho! Que inglês de bosta esse meu, viu? Vou contar! Eu não sei se eu maximizo a segunda skill ou a ultimate mesmo, cara! Vamos com o ult, né, velho! Droga! Eu vacilei de deixar aquele cara fugir assim, velho! Ah, essa aqui era pra ser minha, cara! Você tá brincando comigo! Eu tô muito ruim, galera! Eu tô muito, muito, muito ruim, cara! Vai, puxa esse gold aí, velho! Que eu vou adiantar a torre! Vai, 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 vai! Eu vou descer... Já dando um counter jungle nesses caras, velho! Pronto, pronto, pronto! Tá safe, tá safe! Tô bem, tô bem, tô bem! É o quê? É gold aqui, né? Pronto, gold mine é nosso! Vou pegar um pouquinho mais aqui dessa jungle deles, velho! Cara, dá pra ganhar ouro muito rápido nesse modo, velho! Por isso que as partidas estão sendo rápidas! Ó, já fechei um item aqui, cara! Daqui a pouco fechei mais um! Opa! O Scarf por ali! Scarf dando vacilo! Tá morto, velho! Os caras usaram a bota ali, mas eu nem queria ir, velho! Tipo, muito arriscado, velho! Partir de frente é assim! Pode ter alguém aqui, então vamos usar a ressonância aqui pra revelar! Não tem! Os caras tão ali embaixo, velho! Droga, eu fiquei com medo de ir, velho! Que cuzão que eu virei! Eu não tinha sido isso mesmo antigamente, não, hein, cara! Meti a louca mesmo! Mas sei lá, cara! Tô sentindo muito lag, tá ligado? Tipo, tô sentindo que o Whomping deve estar na casa dos 110, 120... Por aí, velho! Isso me deixa um pouco receoso, velho! Ô, ô, ô! Calma aí, calma aí! Isso é um grande problema, hein! Tá morto, tá morto! A crack surgiu! Sete minutos de jogo! Caralho, velho! Tô sem nada aqui, velho! De lá! Eu vou farmar a jungle desses caras, velho! Eu vou farmar a jungle, velho! Eu não vou pressionar lá, não! Tô sentindo que eu vou morrer, velho! Por aí, não tem o sentinela aqui, não? Isso, tá vendo? Deu ruim, eu falei que ia dar ruim! Ah, agora tem crack! Como é que faz? O cara pode vir aqui e pegar a crack! Não é o crack, hein, galera! É a crack! E aí, velho! O que vai rolar? Meu amigo, vai rolar uma bagaceira aqui, velho! Tô sentindo que vai rolar uma bagaceira aqui, velho! Eu tô muito desacostumado, galera, com uma coisa que eu só tô percebendo agora! Essa questão do... Ui! Ai, meu Deus! Essa questão do toque do VG! Eu tô acostumado com o joystick do Arena of Velo! Isso atrapalha um pouco! Bom, maximizei a Ultimate! Não faço ideia se é ela mesmo ou não! Não recordo! Com LWP, qual deve ser maximizada! Cara, só tem um eu do WP na equipe! Caralho, viado! Ah, o inimigo se rendeu! Eu não acredito! Que sem graça, cara! Ali Hiro Killed! Não, não! Agora que o Vox ia começar a destruir nesse game, cara! Ah, agora foi sem graça! Bom, pelo menos o vídeo não ficou tão longo! 8 minutos e 29 segundos aí, cara! Deixa eu dar um joinha aqui pra galera! Show de bola! Ih, aquela ali quitou, hein! Aquela ali quitou não vai ganhar joinha, não! Isso aqui foi... Deixou a partida, pô! Qual é? Precidou os amiguinhos! Foi por isso que a galera se rendeu! Eu queria brincar um pouco mais, cara! Mas tá aí! Foi bem divertido a partida! Galera, seguinte! Foi divertido! Venglory, como vocês sabem, é um jogo que me diverte! Pelo menos no 3 contra 3, o 5 contra 5 eu ainda não mudei de opinião! E eu acredito que nunca vou mudar de opinião se ele continuar o mesmo! O 5 contra 5 do Venglory não funciona como deveria funcionar! Assim como sempre funcionou o 3 contra 3! Quando eu falo isso, muita gente fala... Pô, já grava vídeo pra descer o pau no Venglory! Cara, eu sou um jogador assim como qualquer outro! Se eu não gosto de não parar de nenhum jogo, eu vou falar, tá ligado? E... Ah, Jeff, mas assim você prejudica o jogo! Cara, não tem essa, velho! A opinião de um jogador tem que ser ouvida pra melhoria daquele game, tá ligado? E eu não gosto do 5 contra 5 do Venglory! Porém, 3 contra 3 eu gosto muito! E se tiver mais vídeos aqui no canal do Venglory, tenha certeza! Será do 3 contra 3! Eu não tenho certeza se terá mais vídeos! Espero que tenha! Então, conto demais com o apoio de vocês! Bagasse, dê do like! Compartilhe os vídeos com os amigos! Me segue no Instagram que tá rolando sorteio de gift card lá direto, cara! Então já é legal você comprar uns Ice no Venglory, tiques no Arena Ovelo ou gemas lá no Brawl Stars! Ah, falando Brawl Stars, segue meu canal novo! Link na descrição! Comentário fixado, card e tudo mais, tela final! É isso, galera! Vou ficando por aqui e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!